É mais um dia de trabalho de um Centro Municipal de Vacinação de Corroios. Temos já várias pessoas a aguardar a sua vez para a vacinação. Há agora este contratempo relativamente à vacina da AstraZeneca, que agora não vai ser aplicada durante algum tempo. Isso vem atrasar o plano de vacinação e, de facto, hoje queremos aqui agradecer não só aos trabalhadores municipais, mas também aos profissionais de saúde dos Centros de Saúde do Seixal, que estão aqui a vacinar os nossos utentes e, por isso, vamos fazer uma simbólica oferta a estes profissionais para lhes agradecer em nome da população. Do ponto de vista político e institucional, estamos, junto do Governo, a insistir para que existam não só mais vacinas para conseguirmos utilizar a capacidade instalada dos nossos três centros municipais de vacinação e também dizer que até este momento já foram administrados cerca de 8.200 vacinas nos três centros municipais, até esta data, mas também estamos a insistir junto do Governo para que avance com uma testagem, um critério de testagem neste desconfinamento. Acreditamos que todos aqueles que agora retomam as aulas, retomam as suas atividades profissionais, utilizem os mecanismos de segurança que estão indicados, mas, no entanto, é preciso que exista um critério de testagem para que, de facto, consigamos, antes do Covid chegar à pessoa, poder, efetivamente, avançar com a identificação daqueles que estão a infectar. E é por isso que é muito importante não só termos mais vacinas, mas também termos mais testagem e, nesse sentido, a Câmara do Seixal está não só a apoiar o Serviço Nacional de Saúde, como estamos também a insistir junto do Governo por mais vacinas e mais testagem.